E aí? Hoje vamos dar continuidade nos desafios de Mestre Caçador aqui no Red Dead 2. Hoje vamos fazer o desafio número 3. Esse desafio pede pra gente rastrear 10 espécies diferentes de animais utilizando o binóculo. É bem simples de fazer. Você vai procurar um animal aqui, vai olhar nele com o binóculo, depois você vai clicar em analisar e depois rastrear. Se você já analisou o animal antes, é só rastrear. Isso só funciona com animais terrestres, tá? Ele não funciona com pássaros. Então você tem que pegar 10 espécies de animais terrestres aqui com o binóculo. Vou pegar mais um ali pra vocês verem. Analisou, rastreou e ele já tá contando pro desafio. E também funciona com cavalos. Vou pegar um grupo de cavalos ali. Analisar, depois rastrear. Esse aqui já é meu décimo. Depois que você fazer o rastreamento das 10 espécies diferentes ali, ele já vai contar como concluir o desafio. Meu próximo vídeo vai ser sobre o desafio de Mestre Caçador 4. Então fica ligado. Segue aí pra mais vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.